Fala comunidade, Gustavo, vamos lá na área aqui com o Edu. Lindus do Médio, prazer. O Edu aqui, ele joga aqui no café também e é um dos fundadores do Lindus do Médio? Isso, o Lindus assim, joga o Médio de Cotia desde 2001, mas o Lindus veio desde 2015. Conta um pouquinho aí do Lindus. Ah, eu sou morador de Cotia e aqui na região não tem um local físico para jogar. Agora tem um café, tinha uma outra loja, mas fechou, tem um local. Sempre a gente reúne em locais públicos, não tem uma loja para jogar. Então o que a gente faz? Reúne a galera, compra a Bússia, compra a Vox e faz os eventos. Como alguns torneios, a motiva o pessoal a jogar. É isso, dá aquela reforçada aqui na comunidade de Cotia e da região, porque não tem nada. E hoje quantas pessoas mais ou menos no Lindus? Olha, no Lindus somos mais ou menos de 70 pessoas, tem bastante gente. Toda a região, Raposo Tavares aqui, tem bastante. Show de bola, cara. Quem morar na região pode procurar a gente. Cotia, Carapicuí, Baí, Zona Oeste, Osasco. A Barueri, eu não sei, tinha jogadores. É, eu vi que vocês estavam compartilhando algumas coisas assim, né, de Barueri. Então é legal a gente ter, quanto mais espaço para jogar, quanto mais gente para jogar, eu acho que mais saudável para todo mundo. Sim, é melhor. E, cara, os dois jogadores ficam gente boa e está sempre preocupado com a saúde aí da comunidade também, né, cara. Boa. A gente já jogou aqui, tipo, Marmanjo com o Guilherme, que tinha 10 anos, né, o primeiro draft dele. Ele jogou muito bem. Jogou, jogou. O primeiro draft aí do Magic Nudes e eu não jogo Modern, não sei nada de Modern. E aí o Edu, gentilmente, ofereceu um Jundi para a gente pilotar aí e vamos ver como a gente se sai. Só que a gente, né, eu praticamente não sei os caminhos das pedras aí. E aí eu chamei o Edu para a gente tentar me ensinar um pouquinho aí. Eu também não conheço, eu também não jogo competitivo, eu acompanho uma ou outra coisa que o pessoal fala. Ah, ser um campeão disso, um deck daquilo que foi campeão, sempre muda o meta, né. O meta está gigante, está uma selva, como todo mundo fala, né. Quem gosta do competitivo fala que a saúde do Modern está muito legal, não tem nenhum deck muito ofressor. Acho que o último que estava aí mais pesadamente foi o KCI, mas aí foi banido, né. E aí o pessoal gosta bastante. E o pessoal no Brasil que joga competitivo joga muito Modern, né. Joga. Eu acho que é o formato que é mais incentivado a jogar, né. E aí o Jundi eu já tenho uns, esse Jundi eu já tenho um bom tempo, já tem uns 10 anos que eu tenho ele. Uma ou outra coisa foi mudando conforme o tempo, né. E aí é um deck que quando o Jundi estava no auge, né, todo mundo, ah, eu quero jogar de Jundi, né. E aí foi o que na época motivou, já tinha algumas coisas que eu jogava um bom tempo, né. E aí foi montando e ele chegou do jeito que eu quero. Ainda falta uma coisinha ou outra, né, que sempre vai mudando o meta, caso eu jogar competitivo, né. Como eu não jogo, então pra mim assim, tá o ideal, né. Tá, tá gostoso. E aí, por exemplo, eu não conheço o Jundi, mas assim, sei lá, ouço falar de tronco, né. O tronco você quer, você quer fazer as lentes de Urza, ter um monte de mana, chamar carne, fazer, enfim. Então, o que que o Jundi quer? O Jundi, ele é, assim, o Jundi ele usa o quê? As cartas mais eficientes, assim, mais eficientes do, do, que você possui no Modern, né. E pra troca, troca sempre um por um. Igual tem o, sei lá, você tem um bicho, eu tenho um mata-bicho. Eu tenho um bicho, eu tenho um outro bicho, geralmente meu bicho vai ser maior que o seu. Tem descarte de mão, eu vou olhar sua mão, vou trocar uma carta. Tirar meu descarte pra olhar sua carta, descartar sua melhor carta. Então, o Jundi é isso, né, ele troca, ele tem as melhores cartas, assim, entre aspas, né, as melhores cartas. Não, não, quer dizer que tem a melhor interação, mas tem as melhores cartas, é, pra tirar as melhores cartas do oponente. Pra competir com as melhores cartas dele. Então, basicamente, ele é quase um control, assim? É, ele é um arco-control, tem, tem. Tem, assim, tipo, ah, eu vou ter bastante emoção, eu vou ter resposta pra cada uma das ameaças do oponente, é isso? É, geralmente sim, ele só perde ali, o Grixis, que ele entra com o counter, né, o Jundi não tem um counter, ele lida com as coisas na mesa. Na mesa, geralmente, ele tem uma pontualidade bem grande pra remover, né, pra tirar as permanentes do oponente de jogo. Legal, e aí, qual que são as peças-chave aí? As peças-chave? Quer fazer, vamos fazer um deck-tech aí? Isso, abrir aqui o deck pra dar uma olhadinha, né. Começar aqui pelas criaturas. É bem pessoal esse deck, né, o Jundi ele é bem pessoal, tem muita coisa que alguns usam, outros não. Então é você dar a sua cara pro deck, né. O Rastreador Incansável é uma carta nova que eu tô usando no deck, né. Porque, além dele, toda vez que um, o que que ele faz, né? Ele é uma maná verde, duas incolores. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha, eu investigo. Ou seja, faço uma fichinha, sacrifico, dou um draw. Toda vez que eu sacrifico uma pista, eu coloco o marcador nele. Ou seja, além dele crescer, né, eu ainda reponho a minha mão. Então ele tá aqui, só tem um só, né, ele tá aqui mais pra isso, né, pra repor esse draw e ainda cresce. Um é a quantidade ideal dele ou você recomenda mais? Olha, tem listas que usam dois, no máximo. Eu acho que um é que eu coloquei ali pra, é um teste, né, como eu não jogo competitivo, então eu achei ele interessante. Eu achei que ele agregaria no deck. Então eu deixei um pra ver o que, qual que é, o quão diferente ele, quão forte ele é. O Greenfly, ele é uma criatura que eu gosto muito, né, ele tem delírio, ele tem delírio. Quando ele tá num delírio, precisa ter quatro ou mais tipos de cartas no meu cemitério. Quando isso acontece, ele ganha mais dois, mais dois. E quando ele causa dano de combate num oponente, eu olho as três cartas no topo do meu Grimório, posso colocá-las em qualquer guarda no topo ou descartar qualquer uma delas no cemitério. Ah, eu tô com a minha base de mão perfeita, minha base de mão na perfeita. Descarto o terreno e busco, e deixo no topo uma morte. Ah, eu tô com um Dark Confident em campo, eu deixo o terreno no topo e deixo uma morte em seguida, ou outro bicho, aí depende do que você procura. Eu acho que os dois fazem uma combinação bem bacana. Legal. Eu deixo dois porque, acho que mais, eu acho que não seria tão útil assim, né. E ele é uma carta 2-2, trampo, que fica 4-4. Então eu acho que é bem interessante, bem forte. Aí a gente tem a famosa, né, a Blueberry Elf aí, aí ela tem cascata, né, todo mundo já conhece. Ela geralmente, tipo, quase sempre te proporciona um 2-1. Se vem uma morte no topo, você vai dar morte. Se vem um descarte, você vai usar o descarte no oponente. E se vem bicho, você vai jogar o bicho. Então ela quase sempre te dá um 2-1. Então ela é uma carta muito boa. Eu uso duas porque não acho que, na minha lista, eu acho que não era tão necessário mais, né. Mas ela é uma carta bem forte. O Dark Confident, né. Você, a sua carta, eu acho que é a carta que mais ajuda o deck, né. Porque o deck é um, relativamente, com custo baixo. Então você vai comprar muita carta, vai perder tantas vidas e vai ter mais resposta e vai poder crescer a sua board contra o oponente. Aí eu uso o 4, né, que ela é essencial, né, pra jogar, pra fazer o deck rodar. Aí temos os Goifs, né, que são as cartas mais fortes, né, que seriam o tanker do deck, né. Porque ele cresce muito rápido, tem Fat Lens, tem raio, tem os descartes. Então tem muita coisa, né, que faz ele crescer. Tipo, o número de tipos de cartas no seu cemitério. Em todos os cemitérios. O oponente também conta. Então, por exemplo, terrenos, ele diferencia terrenos básicos e não básicos? Não, só terrenos. Tem, só terrenos. Só terrenos. Tipo, criatura. É, criatura, encantamento, terreno, artefato. Dependendo de diferenciar, tipo, duas criaturas. Não, é um tipo, é criatura, só a, no caso, qual que é o tipo. Não o subtipo. É, não, sei lá, tetão, goblin, não, é só o tipo da... Geralmente ela fica quanto? Cara, geralmente ela é 5 ou 6. 5 ou 6, é, tipo, uma, dependendo do oponente, 6 ou 7. Então ela, essa é a base dela. Mas, geralmente, em média, ela fica umas 5 ou 6 por duas manas. Então é muito forte, né? Geralmente, no terceiro turno, já bate 5. O oponente é bem... É bem opressor. Considerando que você vai estar tirando sempre as ameaças do campo de batalha, né? Isso, isso. Porque aí você for ver... É uma carta, tipo, o pessoal curte ela pra caramba, né? Ela é bem, bem, bem cara, bem valorizada. Mas ela não tem trampo, né? Ela não tem atropelar, não tem nada. Mas aqui dentro do jundi, você consegue ir removendo as suas ameaças. Isso, aí eu tenho o Choque, eu tenho Liliana do Véu, tenho o Fatal Push, tenho a Broved. Tenho várias cartas que removem os bloques do oponente. Eu falo que geralmente o oponente não vai ter bichos tão forte quanto ele. Então ele é um ótimo bloco e o cara, provavelmente, vai perder a criatura dele se bloquear. Então tem tudo isso, né? Legal. E aí o Skaving, ele é uma carta muito boa porque tem vários... Eu usava dois, coloquei o terceiro agora. Ele até tá ocupando o lugar do segundo rastreador. Porque tem muito deck usando cemitério. Tem a Fenix, tem o... Só os toppers do Meta hoje que tem mais... Que usa mais cemitério são os que tem mais porcentagem também no Meta. É o Wizard Fenix, o... O Dread. O Dread e também o Grixis. Ele usa muito, tem o Snapcaster, ele volta tudo pra fazer o... O Grug Mag, o sapão lá, aquele sapão lá. Ele precisa do cemitério pra fazer ele mais rápido. Então é... Isso tira muito essa... Teoria são metas desfavoráveis pro Junge. Sim, são metas ali que não são muito boas. Aí uso três, né? Que ele... Além dele exilar a carta do cemitério do oponente... Secau no macabouro. E ainda... Coloca o martelo... Ele cresce e ainda te dá vida. Na melhor situação, né? Uma bela carta. Muito boa. Por isso que vai... Show de bola. Vai três. Aí tem a parte do... Do controle do deck, né? É... Captura o pensamento... Algumas pessoas tiraram do deck por conta da Fenix. Do Wizard Fenix. É que ele bate muito rápido. O deck bate muito rápido. Então é... Você perde dois pontos de vida pra tirar uma carta dele. Esses dois pontos podem fazer diferença. Esses dois pontos de dano pode fazer diferença ali. Porque ele também tem raio no deck. Tem outras coisas que causam o dano direto. Além das Fenix. Coisa no gelo, que é uma carta muito forte. Tem que se preocupar muito com Coisa no gelo, né? Então essas... Essas duas... Apesar que isso aqui descarta Coisa no gelo e a Coisa no gelo não vota. Só votaria a Fenix, né? Mas por esses dois de dano tem algumas pessoas que tiraram. Mas aí é a questão de estudar qual que é a melhor opção, né? A questão de Cozilek, né? O... Não descarta Fenix, mas descarta várias cartas que são muito importantes. No meta inteiro tem... A maioria das cartas é... É três... Puxa, três ou menos. Se você pegar um Jundia, é um Goif. Se você pegar um Grixis Deathshadow, é o Deathshadow, né? Que vai crescer muito. Então você pode descartar ele. É... Tem muitas... Ah, tem muitas cartas. O Grixis usa a Counter. É... A Liliana, se você tiver um oponente que... Que use ela. O Grixis usa bastante a Liliana. É... Tem muitas coisas que ele descarta. Então é um descarte muito forte. Ele descarta praticamente a maioria das coisas importantes que tem no meta. Entendi. Por uma mana que é... Custo muito bom, né? Sim. Geralmente você vai fazer ela no primeiro turno. Sim. Não há melhor mão, né? Aí a gente tem a parte das Mortes. Os aí quatro Lilianas, né? Eu não tenho preciso da outra Liliana ainda. A... A Last Hope, né? Pra fazer uma parceria com ela, né? As Gêmeas. É... Mata bicho, né? Não tem segredo. E ainda faz... Dependendo da situação. Eu tenho uma Lady na mão. Descarto ela pra... O oponente descartar a carta que ele tem na mão. Então é uma troca justa, né? Você sabe que você vai descartar e o oponente pode ser... Descarte uma coisa muito boa. Sim. Aí temos Fatal Push. Que mata a Fênix. Que mata... Coisa no Gelo. Que mata... Death Shadow. Que mata várias coisas. O ruim é que ela não exila. Se você vai matar uma Fênix, ela volta no turno seguinte. Então esse é o ruim, né? Da... De não ter uma coisa que exila a Fênix, né? Por isso aí vai entrar no Game 2 ali os... Contra a Cemitéria ali. Raid contra a Cemitéria. Que o Jund tem essa... É... Tem essa... Tem essa deficiência de não ter nada que exila, né? Tem essa... Tem... Apesar que tem o... Agora tem o... Troféu do Assassino. Troféu do Assassino. É... Precisa... Se tiver um Troféu do Assassino, é bacana colocar. Que aí ele exila. Evita dessa... Do... 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 Uma Land, mas... Eu acho que vai tirar a carta principal dele, então... Não é tão... É tão... A troca é justa, né? Acaba sendo justa. O... O... A Brut, né? Que destrói permanente, tipo, se você estiver jogando contra um... Um... Tem um deck que tem artefatos... Tem aqueles... Carilho... Artefatos... Esqueci agora. Que faz vários artefatinhos e cresce, tipo, com marcadores. Usar verde. Tem um catamentinho verde. Toda vez que você coloca o marcador, a gente coloca outro. Coloca em dobro. Então, se serve pra destruir isso. Tem várias coisas. Plane em alta, de custo 3. Mata Liliana. Remove várias coisas. Coisa no gelo. Que tá aí no... Que tá... Que tá jogando muito no... 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 Então, tem... Tudo que é de 3 ou menos, ela vai tirar da sua frente, né? E o bom é que não pode ser anulado. Tormentar aí, cartinha nova de... Realdade. Sim, você vai usar bastante ele, né? Que te dá uma evasão muito grande. Mata Plane, não destrói artefato, destrói criatura. Então, te dá... Tem um leque gigante do que você pode fazer. Bem versátil, né? Bem versátil. O Bolt, né? Então, você pode usar pra tirar um bicho do oponente. Se ele estiver morrendo... Já eliminou. Ganha jogo, né? Já eliminou o oponente. 3? 3. 4. É, eu tô em dúvida do Terminate, né? Não sei qual que é melhor, né? Porque tem... Porque se você pega a... Igual o Wizard Fenix. É... A Fenix é 2, mas o Coisa no gelo é 4 de resistência. Ou seja, o Bolt já não atinge. Já não resolve ele. Então, por isso que optei por um Terminate no lugar. Justamente por isso, né? Porque o Bolt, no mapa atual, ele não... Não tá sendo tão eficiente. Tem um... Se você pega um Death Shadow, às vezes não consegue tirar ele, não consegue matar ele a tempo. É... O próprio Sapão, né? Você não consegue matar, que é 5 de defesa. Então, tem várias coisas que ele não tira, né? Aí, se você pega o Tron, é... Tem o... O Tron, que usa o... O... O Form Coil, né? Ele não... Não consegue matar. Então, tem várias coisinhas que ele não... Que ele não alcança, né? Se você pega o Valaput, tem... Tem o Titã. O Titã, ele não mata. Então, tem várias... Essas coisas que ele consegue... O Terminate consegue resolver melhor que o Bolt, né? E aí, tem o Comando de... Colagã. Colagã, né? Causa dois pontos de dano, Destrói Artefato, O oponente descarta a carta, E você pode ainda retornar um bicho Do seu cemitério pra sua mão. Então, ele é muito versátil, né? Ele faz várias coisas. Tem dois aqui, Mas ele é bem substituível, né? Tem várias coisas que você pode... Colocar... Aí no lugar dele. Mas é uma carta bem... Versátil. E aí, tem até uma cartinha... Que eu acho que eu tirei... Que eu acho que ela tá meio em deck agora, né? Aqui. Cirúrgica... Extraction. Extraction. Isso. Mara Perixiana. Você escolhe a carta do seu cemitério. Que não seja uma área de base, que é isso? Isso. Procure no cemitério do seu dono. Na mão. E cemitério, qualquer número daquele card, Com o mesmo nome. E você exila ele. Isso. Depois você embaralha. Ele é muito forte porque... Eu acho que é um pro main deck. Precisa até de mais pra deixar dois de side, né? Aham. Mas só tem um. Tá muito caro a carta. Subiu absurdamente. Era uma carta que eu acho que vale 20, 30 reais. Tá 180 reais. Nossa senhora. Se não tiver mais ainda, né? Tá absurdo. Subiu muito. Mas por exemplo, você pega um wizard. Você... Ah. Tira duas esforças. O cara, o próprio dono do wizard vai jogá-la pro cemitério. Então, tira todas elas. Aham. Você pega... Você pega o Death Shadow, você vai pegar a melhor carta que tiver dele no cemitério e vai tirar. Então, ela é muito versátil. Vai pegar um dread e vai tirar a melhor carta dele também. Geralmente são os 3-3 que batem quando volta. Então, ela é muito boa. Muito boa e no ambiente ela joga... Tá jogando muito. Acho que por isso também essa alta do preço dela, né? Entendi. Porque ela é muito forte. Tá muito forte pro ambiente. E você pode arrumar free spells, né? Você paga dois de vida e joga ela de graça. Ah, você pode dar um... Uma aquisição de kozilek e jogar ela. É. No mesmo primeiro turno. Então, o oponente já fica sem saber o que fazer, né? Você já pega, dá uma aquisição de kozilek com alguma coisa, ou captura pensamento. E o oponente já não tem muita resposta. Já não tem muita resposta. Caramba, muito legal. Ela é muito forte. Tá no side, mas eu acho que ela cabe no... Pelo menos uma no Nendet. Legal. Aham. Aí a base de lentes não é segredo, né? Tem a Adriad, né? O arvoreiro do diante, que ela serve... Além de te ajudar na curva de mana, né? Vai bater, vai te ajudar a bater. Aí eu uso uma floresta, uma floresta básica, um Blood Creek, duas tumbas, um Stomping Ground, dois Pântanos, quatro Black Key, as três Ravine, né? Que te ajudam a bater, né? E aí tem oito... Oito Feature Lens, né? Pra você buscar... Pra você melhorar a sua base de mana, né? Já que é um deck com três flores, então só vai precisar de oito. Eu acho que é um número ideal, né? Tem algumas vezes que eu uso a dez, mas acho que é muito. É muita coisa, né? Fora que num ambiente rápido, né? Como tá agora, que o Boros tem se destacado bastante. Porque o oponente, ele... Tá muito opressor, então... E ele perde vida pra fazer isso. Então se você quiser tirar mais vida do oponente, ele tá sendo mais... Ele tá eficiente por isso. Porque ele consegue matar o oponente antes dele fazer a estratégia dele. Porque ele é mais eficiente pro oponente em causar dano, né? Se você quiser falar em dano, é o Boros, né? O Boros, ele não tem como não causar dano se você tiver jogando de Boros, né? Show de bola. E o que mais você tem, tipo, de side de Boros? Então o side, o side, eu fiz ele o seguinte... Aí tem muita... O side é bem relativo, né? Precisa algumas coisas, né? Não tenho tantas cartas assim. O side eu fiz com o quê? Com Terminante, né? Caso tenha mais bichos. Apesar que eu tô querendo trocar ele por... Cadê você? Aqui, ó. Angel of the Gods. Por quê? O que que acontece? No meta tem humanos, tem... Tem o próprio... É... Gred que faz muito bicho. Tem... Apesar dele não pegar... É... Os... Coisa no gelo. Mas ele tira fênix. E o legal é que o quê? Ele exila. Ele causa três pontos de dano em tudo. Por mais que você vai pegar seus bichos, geralmente vai estar um pouquinho maiores, né? O Godf, pelo menos, vai estar pelo menos um quatro ali de defesa. Então ele tira muita coisa, principalmente no... No... Se você pegar um... Humanos. Humanos, eu acho que uma ou outra criatura tem a resistência maior que três. Então você limpa a mesa do oponente e ainda exila, né? Que é bom com o dread, tudo... Eu acho que o bicho mais forte do dread é um 3 barra 3. Então ele tira tudo do oponente. Ele... Ah, fiz... Desci tudo... É... Tá todos os meus bichos em campo. Aí você vai lá no End of the Gods. Eu acho que é até legal colocar mais um no side dele, né? Preciso do side de mais um dele. E que ele vai resolver isso. Ele vai limpar a mesa e vai ficar tudo tranquilo, né? Apesar que o dread vai fazer mais dreads e... Então ele não se preocupa muito com isso. Mas atrasa bastante o... O jogo dele, né? O jogo dele, tá. Atrasa bastante o jogo dele. Temos terminate, temos... Terminate pra bicho, né? Ah... Scent Groot. Scent Groot, porque pra artefatos, né? Ele sempre praticamente um dois por um, né? Um por dois, né? No caso, né? Você, como é mágica, você mata dois artefatos que usa muito. Uhum. Tem... Tem até... Tem a Fiddling que também tá jogando no... No meta. Tem... Não sei pra lá esse... Hard Scales lá. Como que tá lá? Não sei. Esse... Não sei dizer o nome. Tem o Amulet Titan, né? Aqui, ó. Hard Scales. Hard Scales. Isso. Aí tem eles, né? Que você... Que você consegue tirar. Então ajuda muito, né? Tem dois Califas, que além de... Tem uma... Uma resistência alta, né? Até que é relativamente alta. É... Sempre que uma criatura do Palmeir, a gente morre, você faz... Faz uma ficha. Então... Ele num por um, ele é forte, porque o cara vai tá perdendo um bicho e você vai tá criando o outro. Então ele é muito bom por isso. Então eu deixei dois aqui, né? Porque ele é um... Uma criatura muito boa e ainda tem Life Link. Você pega um Burn e coloca ele no Ctrl Burn e é muito forte. Porque o Burn não... Não consegue voltar, né? Tipo, não tem... Você mata um Guide do Burn e aí você... Você não vive, ele já não consegue chegar. Ganha a vida, já não consegue chegar. E ainda você faz token por ter matado o bicho dele. Legal. O Ruir em pó, ele tá aqui pra... Eu acho que seria legal até mais um dele ao invés do Fulminator. Por quê? Ó, o Ruir é uma mana vermelha e três em colores. Exílio terreno alvo não básico. Procure um número qualquer de cards ao mesmo tempo daquele terreno. No cemitério, na mão e no grimório do seu controlador e exílios. É quase um Surge Distraction. Isso, só que pra terrenos. Terrenos. E aí terrenos você tem o quê? Você tem o... O Tron. O Tron. Você quebra o Tron. Apesar que quatro manas o Tron já vai estar... Já vai estar fechado. Às vezes vai estar fechado, né? É. Mas ajuda muito. Se ele não tiver, se você tiver com uma sorte ali ainda conseguir recear, ajuda muito. O Valakute, ele... Isso aqui é muito bom com o Valakute, que é uma meta... O Valakute é praticamente um combo, né? Então que tem ali o Escape Shift, que busca tudo, entra várias montanhas no mesmo turno e você ganha o jogo causando, sei lá, 20, 10 anos ou mais no oponente. Então isso aqui destruindo o Valakute, que geralmente vai fazendo, acho que no quarto, quinto turno, né? Que ele vai combar. Então se você consegue destruir o terreno dele antes que ele combe, você... ele não tem mais o que fazer, porque ele é um dos meios. E aí a outra forma do Valakute ganhar é com o Titã, só que você tem várias mortes. Então o Valakute, ele praticamente perde ali a oportunidade de ganhar o jogo, né? Acaba sendo um mais limitado, mas tem um trabalho muito bom. O Fluminator contra a Tron, tem dois aí, né? Que ele é muito bom contra a Tron. E contra o próprio Valakute. E fora que tem no meta inteiro, são várias cores, né? Então se você destrói um terreno contra um humano, se destrói o terreno que o humano precisa, então quebra bastante ele, né? Então acaba deixando ele pra trás. Capturar o pensamento pode ser substituído por um... Mais uma Surgical, ou, sei lá, um Ruíro em pó, uma Ender of the Gods. Então ela, acho que pro meta atual, acho que ela não precisa tanto assim, né? Já tem dois main deck, né? Então acho que não é tão necessário. Aí você vem aqui a parte contra os Fênix, que é a maioria do meta, e o Dread também, né? Que é o meta maior, usa, utiliza o cemitério. E também tem o Grix, que ele tá bem posicionado. A deck é muito consistente, muito forte. A verdade não tá entre os tops, né? Mas ele sempre tá ali fazendo, dando trabalho pra todo mundo, né? E aí tem o quê? Tem o Amuleto Rakdos, né? Aí você escolhe um. Exile todos os cards do cemitério do jogador-alvo, ou destrua o terfato-alvo, ou cada criatura, cada pão de dano ao seu controlador. Ele é bom tanto pra... Pode destruir um artefato do oponente, faltar um dano ali pra matar o oponente, ele consegue fazer isso, e ainda exila todo o cemitério dele, né? Hoje tá barulhento aqui. Tá. Grafjigger Cage. Criaturas não podem entrar no banco de batalha do cemitério e do Grimor, né? Do Grimor, né? Jogadores não podem jogar cards do cemitério e do Grimor. E do Grimor. Ou seja, isso aqui contra o... Tanto contra o Fênix, quanto o... O Dredge. O Dredge, sim. É muito forte. Acaba ali. Se você descer ele no primeiro turno, você começa, fez ele, o oponente, se ele não tiver nada de hate pra destruir o seu artefato, ele não vai fazer mais nada, né? A Relic de Projeto, né? É uma mana, uma mana, aí você vira ele, exila o card de alvo do cemitério, você paga um, exila todos os cards de todos os cemitérios, o ruim dela... O que você tira também? Tira do seu, ou seja, o seu Goif, que era pra tá grandão, vai perder força, e o seu... O Green Flayer, também vai perder... O Green Flayer vai perder força também, né? Entendi. Então esse é o ruim, mas te dá um draw ali, né? Então, você vai usar ali no melhor momento, né? Mas é uma carta muito boa, pode ser substituída também, sei lá, com algum outro. O bom é que o quê? Você vai... Você pode ir tirando aos poucos. Ah, o cara fez uma fênix, ah, vou tirar sua fênix. Ah, fez tal coisa, vou tirar tal coisa. O bom dele é isso, né? Que você pode, aos poucos, ir tirando as cartas do oponente, e assim que ele entra no jogo, você já pode usar. Então já é uma coisa muito boa, né? E a Snee Hill, que sacrifica, exila todos os... 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 os cards do... do Grimauro do Jogador Alvo, e se você paga uma mana preta, você dá um draw. Ela é muito boa também, né? Além de repor a sua mão, exila só do Jogador Alvo. Então, você não é afetado por ela, né? Por isso que tem duas dela, e Relíquia, só tem uma porque te afeta também. Show de bola. Aí esse é o side. Tem outras coisas também que pode usar, mas aí é... aí vai de gosto. Tem Death Shadow, tem mais Minifire, tem mais Terminate. tem mais... Olha, eu acho que pelo jeito que o deck joga, não. Alguns decks... Alguns Junds já utilizaram Death Shadow, mas eu acho que pelo modo que o deck joga, eu acho que não é interessante. Mas é bom, geralmente ele vai entrar um 5-5, e o Jund, por ter muita Shock Land e as Filter Lens, então você vai tomar muito dano. Pode ser que ele entre bem... bem forte, né? Mas não sei. Daí é mais gosto. Tem uma Elstron Pulse, né? Destrói qualquer permanente, se tiver mais permanente daquele tipo, destrói todas. No lugar do... Vamos lá. Da Anciente, você pode colocar a abrasão. Além de tirar uma... Que é da recursão para dano direto, né? Sim. Você pode tirar uma criatura ou destruir um artefato. É que esse destrói dois artefatos, esse destrói é um, mas tem a possibilidade de destruir uma criatura também. Tem mais... Temos mais o que aqui? Temos mais comando, mas eu acho que não seria tão forte. É... Pitinidum seria contra um... Um Tron, né? Que aí você nomeia um Carne, nomeia um Uguim. Então o oponente não vai fazer mais nada, né? Só se ele tiver um destrói artefato aí depois que ele vai conseguir. Mas até então ele ajuda bastante. Ok. Mais Bolt, né? Era o quarto Bolt, né? Geralmente toda... Toda... Se você usar Bolt, geralmente usa quatro, mas eu optei por três e não incluí ele no sideboard. Tem o Green Lava Mansa, que joga muito bem, né? Ele tem uma... Geralmente a maioria dos decks usam ele, né? O Jundi usa ele, porque ele tem uma invasão muito grande, tirar bicho do oponente, tirar... dá dano na vida. Por mais que ele tire um pouquinho do seu cemitério, mas você vai geralmente ter um... Dois TNs, dois Instants, dois Feitiços, então você consegue sobrepor isso, né? Legal. O Rastreador, né? Que eu substituí pelo Scar Ring, que eu substituí por ele, pode ter a possibilidade de entrar também no deck, né? Tem essa possibilidade. O Ignus Tunnel, ele tem... É mais contra... Decks fazem muito Lens no mesmo túnel, que seria o Valaput. Então eu acho que não seria uma boa colocar, tá aqui porque... Muito específico. É muito específico. E mais uma Blood Break. Legal. Aí é... A questão de... De adaptar. Então vamos... É esse deck. Vamos testar aqui. Tem ideia de quanto custa esse seu deck? Ah, o Jundi tá... Assim, não é barato, né? Mas deve estar na casa de uns 3, 4 mil reais. Só o Boyce ali, né? É, o Boyce caiu bastante. O Boyce tava na casa dos 300. Para ele ficar 180. Nossa, chegou bastante. É bastante. Chegou a bater uns 400. Chegou a bater... Quase... Não, chegou a bater uns 500, mas... Chegou a bater uns 500. Ou seja, 4 era 2 mil. Hoje eu só compro uns 7 por 1 mil de mil. Não tá bem... E o Jundi... O Jundi... O Jundi joga em que decks, assim, fora o Jundi? Eu acho que são... Não, eu acho que... Não, tem o... Só no Jundi, não. Tem o... O Bunch. Bunch? Bunch? Acho que é o Bunch, que usa o branco, né? O preto, verde e branco. Não, não. O preto, verde e branco... É o... É o... É o... Não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O preto, verde e branco... É o... É o... O chio, agora. Ah, deu branco? É o branco. O bromoca, tá aqui. O Nil, agora não. Tem um problema com esse deck, porque tem a... Abizan. 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 É, Abizan Control. É, eu tô usando Abizan ainda. O Tiaman? Maior. Um, dois, três, sete. Vamos ver, então. Vamos tentar imaginar o que é uma boa... Uma mão boa para... Um, dois, quatro... Um, dois, seis... Sete. Tá. Eu acho que é uma mão boa. Eu não estou com uma mão, definitivamente... Boa, então, não. Eu acho que ele tá curvadinho. Acho que ele tá dando uma mão. Acho que dá pra... Vamos lá, então eu vou... Posso ir? Pode começar. Meu beijão de catacombs. Acerta. Pago um, sacrifico. Busco. Ou uma floresta ou um pano. Certo. Vai ser essa. O pôr esta, o pântano. Quero buscar um pântano. Pântano. Pântano... Em pé, né? É. E aí, baralho, brigando. Certo. É muito boa também, cara. Ah, a BDG também trata o preço um pouco mais elevado, mas o terreno geralmente perde o preço, desvaloriza. E aí eu vou P1, P19. Pago 1, top size. Revela a mão. Fado do cara. Os caras são foda, né? Bem, eu não sei muito bem como o deck, eu acho que esse daqui é uma carta boa, né? É, assim, o que vai, essas cartas aqui são meu draw, né? Se você descartar, mas elas vão voltar pro Living Age provavelmente. O espírito, ele ajuda a acelerar meu jogo. Ou seja, eu posso fazer o combo na 2, às vezes. Sei lá, fazer esses 3 bichos na 2. Então é uma coisa muito forte, né? Ter 2, 4, 6, 4, 1, 3, 4 na 2 é muito bom. É... O Living Age, ele não vai tá aqui, mas ele não vai entrar. Então... Mas ele é uma carta morta na minha mão. Sim. Eu vou... Descartar isso. É isso, né? Sim. Eu tô com 2 de vida, eu vou 17. Esse deck você perde vida bem rápido, né? Pede, bastante. Aham. Eu tenho uma outra carta, um encantamento que eu vi, mas não sei se seria legal colocar. Porque... Eu vou colocar o 2 de vida aqui. Um Brown. Um... 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 Eu vou dar outra verdeja de Catecombs. Agora eu vou buscar uma Floresta. Um... Um pouco de vida. Um... 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 Floresta. parece ser um deck bem gostoso de jogar ele é gostoso quando você pega o jeito dele é um deck muito bacana você acostuma a perder vida também aí fica mais tranquilo, mas ele ganha valor por isso então eu vou pagar 2 escraven de luz isso é muito bom não pra mim porque o seu deck depende do cemitério depende do cemitério eu vou pegar só ele escatando aqui dando um ground escatando aqui dando outro ground pode ir desvira, manutenção compra nossa, tem bastante draw, né? tem, tem é que eu vou repondo, né? não vou repondo eu acho que é isso vou colocar vou sacrificar vou buscar um panta eu dei mais um de vida, né? eu acho que eu já perdi um pouquinho agora eu tinha perdido outro eu tinha perdido outra rodada e não marquei e vou apagar duas manas pretas e uma genérica Liliana Liliana eu vou é que pra descartar pra você não faz muita diferença não, é uma coisa que eu já podia ter feito na verdade porque o voleto ele é de graça pra baixar sim, é mas eu já não posso baixar agora porque o voleto é, não, já é um penhento acho que eu vou dar mais um da Liliana só que eu não perder eu descarta cada jogador descarta a parte ok eu vou descartar e aí eu vou vou atacar com os cabelos um, dois pode ir? pode ir pode ir se eu não perder esse cano caramba você aumenta muito rápido o cemitério né ele cresce muito esse cano dá um grau só não vier a cara que eu preciso caramba eu vou voltar mais dois milha dá um grau caramba pode ir se eu tiver alguma coisa que remove tudo no cemitério agora não estaria bem não vira, manutenção entra boa desse arvoredo tem alguma coisa fundamental nesse cemitério no cemitério olha ele é travessia de pântano oi? essa é travessia de pântano quando ela entra em jogo causa transpondida na criatura convoar essa é uma 6 barra 4 essa é uma 4x4 que tem essa sacada tudo se fosse pra caramba e um espírito que é 2x2 não sei pra você eu acho que prejudicaria mais seria o não acho que esse aqui não que é o que tem travessia não 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 vou pôr pra vocês vou pôr pra vocês então seguinte combate vou atacar 2x2 11x1 e vou pagar uma verde e uma preta termogoy tem uma criatura tem um negócio da Liliana né é não sei vale a pena ativar ela ou se sua carta na mão for boa não vale vou deixar quieto vai lá você jogou bem certo mas porque eu também descarto então por umas contra mim não seria depende de qual se eu tivesse com uma carta na mão também você com uma e você tivesse com esse campo aí valeria a pena então depende muito também da como tá a mão da situação de qualquer situação do jogo 4x4 eu vou acilar novamente ciclar acho que agora veio caramba além de do turno calma aí só disse aqui primeiro acho que além do turno agora não é tão viável ciclar novamente não veio o que a gente precisava então agora vai entrar virada e pode ir desvira manutenção compra você tá com quantos cartões do mundo? eu tenho 4 4? caramba 2 4 4 o que acontece hoje? ahm o 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 é criatura e feitiço e terreno ele tá 4 4 3 4 5 ah não é feitiço né então é 3 tá 3 4 3 4 eu vou pagar uma para exilar uma carta do seu pode exilar uma para exilar uma para o seu eu coloco o marcador mais um mais um certo? isso ganho um de vida ganho um de vida vou a D6 combate sacando 1 3 barra 4 3 3 3 6 7 7 7 4 4 5 beleza eu vou só baixar a fete e mandarei nossa não ele não dá hein hum 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 eu vou descer isso aqui só para dar um 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 block hum quando ele entra em jogo é para o terreno alvo destruir ele hum 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 eu estou dando uma para passar 4 aqui né é é game 2 né vai dar você vai mandar ela sacrificar e vai bater acho que eu fiz uma jogada ruim acho que eu devia ter baixado essa e porque eu não estava com mana vermelha para o colador eu não ia conseguir fazer com a vila assim sim ah cara legal e com ele mas igual pelo menos um lend igual se você veio com com a base assim pelo menos um lend preto e vermelho você podia pegar pegar eu optei por pegar o verde ah é aham para fazer eu devia ter pegado o vermelho né é não é que na verdade é que você pode pegar os igual a choque né a choque que ela é que ela é que é montanha ah é porque ah não é básico não é a você pega ou pântano ou floresta caramba e o cadê qual é o outro que tem são 3 que tem é esse ó o vermelho e verde o preto e vermelho o preto e vermelho e o que você vai usar mais que é o preto e verde então tipo as vezes para depende igual mas a estratégia sua é legal porque se você pega uma daqui muito rápido é você não vai sofrer tanto por perda de dança perda de vida perda de vida né aham mas aí ele é legal para você compor a sua base eu acho que se você tivesse curvado você tinha me matado né tinha mate pronto e tinha ganho tinha ganho né o que faltou foi o o a carta do combo a carta do que busca o não veio o ele veio na mão só que eu não jogo ele da mão porque quando eu jogo ele mesmo se eu tivesse jogado ele eu não daria tempo porque quando eu fiz minha quarta mana eu já tava com acho que 11 de vida aí eu tinha 3 turnos aí foi acho que no segundo turno sim eu teria que ganhar mais um turno para poder segurar e aí eu não tinha esse turno 1 dois 3 4 5 6 7 Eu vou com essa mão Vamos segurar uma mão de movimento indicada, mas... Nós somos dois então, hein? Dá pra ir. Beleza. Pode ir. Vamos fazer uma combinação. Vamos. Vamos dar uma mão do caminho Fazendo um policiclando aqui Um grão que pode Vamos dar uma bateria O Bloodstein Está em maio Você tem que ficar Vou buscar Aba a volta dos carros Um choque Sim Tem mais um negócio Não tem mais Não tem 3 cores Mas tudo depende Contra o que O que você tem na mão também Mas sempre vão ter as 3 cores Sempre vai comprar uma carta Da cor que você precisa É Por exemplo Blackclips Vale a pena agora Ele não pode Ah não Tá certo Não é Então beleza Pode ir 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 Compremente né Sim Acho que tem que ser preto e verde Acho que tem a cor mais usada É Qual que é a ver É a Tumba É É É É É É É E eu acho que eu vou Se tem um Um bicho só Um bicho Não sei se vale a pena Acho que eu vou pagar 2 para entrar de pé Vou a 16 Não sei se vou fazer certo Mas Não, mas você não pode ter medo de pagar a vida Você não pode ter medo de pagar a vida Vou pagar 2 E mandar um Tramon 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 2, 3 2, 3 Você aceitou uma criatura e uma lente né É Vamos ver Não sei se está certo Pode ir Não, mas O que você não pode ter medo é É De pagar De pagar a vida para fazer os lentes Você vai precisar dele para Jogar as mágicas né E para tomar a frente do Do oponente Olha, não sei se eu vou fazer o oponente Eu vou fazer uma 2, 3 1, 2, 3 Olha a Pode ir em Na sua mamutenção Estou destruindo aqui E você tá fazendo uma besta 3-3 É, eu não sei se isso é bom Eu cresci o seu gosto E tô te dando um bicho 3-3 Caramba, por quê? É, então eu acho que eu não sei Se atacar suas rendas é uma boa É uma boa estratégia É uma jogada Diferente 3-3, né? 3-3 3 aqui só pra Lembrar Fiz uma manutenção pra você não me bater com ela, né? Tá Agora Vira, manutenção 3-3 E é, eu acho que foi uma boa jogada, viu? Acho que foi uma boa jogada assim Mesmo apanhando 3, pode ser que Tá Combate Batei do 3 com gole 16 16 E eu vou colocar uma Overblow Catacom Em pé Em pé não, desculpa, virado Em pé não, desculpa, virado Desculpa 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 Eu não posso fazer no competitivo Não, não, desculpa Tem que prestar atenção Provavelmente ali o oponente não deixa, né? Pra ver Ai, meu coração Tem que pensar bastante assim Repassar a jogada na cabeça É Não, tem que refletir bastante É que a gente, geralmente É que a gente tá testando, né? Mas geralmente o competitivo Ficará na... Não, não vou... Eu só não deixo Não perdoa Fazendo ele Ele destruiu o terreno Ó Caramba Não, eu acho que assim Esse estrangeiro é bom Podia Eu achei que não ia ser tão repetitivo Mas acho que vai Tá Não, tem até um deck Que tava jogando Mas acho que não viu muita graça, né? O Ponza Que era baseado em destruir terrenos Aham Não sei se Se é legal, né? Ah... Vamos ver, então Eu vou dar um... H3 H1 Lighting Bolt Ah, eu não contava com isso Eu não contava com isso E aí, com mate Eu pago Eu pago o 6 6 6, né? Eu pago a gente 6, 6, 4, 10 E aí eu vou colocar Uma... Verdejando que ela tá comprando Na minha segunda fase principal Ok Tá, gente Então... Tomara que eu não tome o seu outro Na sua fase ainda, eu vou estourar o meu fetch, vou trazer o terreno preto e vermelho. Acho que o preto e o vermelho só tem um. Os dois só tem um dele e dois da tumba. A gente vai ter o vermelho e verde. Ou quando tem um só montanha também tem. Vou trazer um ponto. E aí eu vou dar... Total push. Beleza? Bem diferente. Que saia o terreno. O legal é que você fez uma jogada muito interessante. Eu apanhei para entender isso. Porque se você perde a permanente... Mas como eu vou apanhar uma permanente? Eu esqueci que eu podia deixar... Deixar a virada e estourar a pet late porque ela conta com revolta. Uma forma como eu fiz. Eu apanhei muito para isso. Aí depois que eu falei... Não, mas se eu fizer isso, dá certo. E é muito bom. A jogada muito interessante. Você foi bem fechado no cara dela. Agora eu tenho uma mágica instantânea. Então agora eu vou dar 4. Certo? Certo. Ah, não. Acho que ele já estava, né? 1, 2, 3... Ah, já está. Tem enfeitiço? Ah, não. Já está 3. Já está 3 mesmo. É... Todos viram. Atenção 4. Não sei de mim. Isso aí está complicado de ler, né? Isso aí está complicado de ler, né? Combate. Bater do... 6. 6. 4. Show de bola. Segunda fase principal. Gold Star Mine. E é isso aí. Pode ir. 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 剛剛 guardar. P1, polhave. 5. müspó. 2. 1. 2. São elevando. 2. 1. E a 2. Estou dando um violente, revela cartas, até revelar uma carta com custo menor que o dela. Aí minhas cartas, a primeira já é ela. O que acontece? Todas as criaturas que estão no campo vão para o cemitério e todas que estão no cemitério vêm para o campo. Aí quando eles entram em campo destrói... Não tem criatura do cemitério. Aí entrou, perca os meus dois terrenos. Acho que eu me ferrei. Beleza. Pode partir. Por isso que eu falei, será que eu arrisco ou não? Estou apagando o eco dele de um e outro modo. Tá. Aí eu bato quatro, sete, nove. Nove ou cinco. E pode vir. Eles viram... Eles não compram... GG. Então foi... Foi uma estratégia que eu... Foi muito legal, cara. Animal. Porque eu vim com esses dois na mão. Ó, esse e as... Os dois e o outro na mão. Aliás, será que eu dou o terreno... Tipo, um bicho para ele, sei que eu vou apanhar. Aí eu tinha uns terrenos para fazer eles. Para nós tomar um bloco. Mas não contava com raio. Ficasse mais um raio. Talvez eu tinha... Caramba. Eu tinha morrido antes. Foi uma jogada bem arriscada, né? Mas... Muito legal, cara. Acho que dá para pegar um jeito aqui. Ver mais ou menos aqui como funciona. O deck, né? Então foi um Jund versus um Livy End. Livy End. Livy End. Muito legal. E aí vamos vetreinar agora. Estudar, né? Sim. Dá uma olhada no gameplay. Como funciona. Mas a ideia do deck é essa. É um pelo outro, né? Você vai ter... Vai tirar criaturas mais fortes do oponente. A melhor carta da mão dele. Vai fazer bichos que geralmente vão te dar... Tem alguma evasão, né? Ou vão ser grandes ou vai te dar terreno e vai... Vai fazer alguma coisa. Sugestão talvez tirar o... Que eu uso ele, né? Mas pode tirar ele e colocar outro desse. Pode ser que te dê mais... Mais consistência, né? Mais consistência, né? Principalmente num match desse onde eu posso perder terreno, né? Sim. Esse daqui, o investigar, ele me dá um recurso aí para comprar carta. Sim. Mas você pode comprar terreno e reforço. Esse bichinho cresce também, né? Cresce, é. Então ele cresce. Ele é bom. Talvez deixaria um e colocaria alguma... Alguma outra coisa. Algum surgical, né? Entraria aqui. Ou o surgical entraria aqui. Para analisar mais ou menos como está o meta. O meta está imenso. Então não tem como fazer... Para tudo, né? Para tudo, né? O que você pode fazer para os que estão mais em evidência, né? Que é o Wizard, o Dread, o Tron e o Burn agora. Mas acho que o Contra Burn sai bem no Dread. É? Contra Burn sai bem. Eu vou estudar aí, né? Aí eu vou ver se eu consigo também algumas cartas. Que nem você falou, né? O Tropa da Assassina pode ser uma boa. Sim. É, cirúrgica o que você acha uma boa também, né? Uhum. O que mais? Vamos ver se eu tenho alguma coisa que eu... É, mais um End of Box, né? Que limpa a mesa e pode dar uma atrasadinha ali no Dread, né? Na própria... No próprio Wizard, né? Que remove as pentes. Então é... Seria bacana ter mais um ali. Show de bola. E fazer mais ou menos isso. O Tron que vai ficar um pouco ali mais... Mais difícil, né? Que vai ficar para você colocar, né? Aí... Para você jogar contra ele. Mas não dá para jogar contra todos. Eu estou na expectativa de jogar duas partidas, três partidas e dropar. Então... Então eu consegui vencer uma. Pelo menos no Magic eu vou ficar bem feliz. Que gostei do deck, cara. Ótimo. Que é bem divertido. Show de bola. É isso aí, P. Galera. Aparece aí... Opa! Obrigadão. Até mais. Obrigadão aí. Beijo para o Lindos do Magic. Lindos! Lindos do Magic. E... Cara, a partir de semana que vem, inclusive, eu acho que eu consigo aparecer para a gente jogar um Commander lá. Fechou. Beleza? Faz um gameplay lá, gravando lá. Se você for lá no UGP, estou te esperando lá e muito obrigado aí por possibilitar que a gente joga esse Modern aí. Combinado. Ótimo. E dica, hein? Quem ganha o Almezão lá no mapa do Tesouro, ganha um Chop. Ganha o Chop, é? Maiores dezoito, hein? Maiores dezoito. Maiores dezoito. Quem ganha o Almezão, ganha um Chop. Preciso ir lá conhecer. Show de bola, pessoal. Isso aí, Gustavo Gonzaga. Um abraço. E Edu também. Valeu, cara. Abraço. Show de bola, cara. Muito legal. Vou cuidar disso com cuidado. Tem muita... De novo em contas... Esse bichinho aqui é caro. É. Ó, tem isso aqui, talvez, não sei... Jogaria... É... Ó, esse aqui contra... Isso aqui atrasa o Tron. Ele atrasa o Tron. E... É bom encontrar o... O Wizard. Faz várias mágicas, né? Faz várias mágicas, né? Então ele atrasa, só pode... Quanto mais mágica fazer, mais mana tem que pagar. É... Esse aqui é interessante ele. Ó, você ganha a vida. Além de eu, você ganhou a vida. Você pode devolver um bicho que você morreu por um campo de batalha. Pode matar o bicho do oponente. E... Ganha... E ganha... É muito tarde. É muito tarde. É muito tarde. Ao meio do Tron é mais ou menos relevante, né? Mas o restante é bem... É bem bacana. O legal dele é que você tipo... Não pode ser anulado e você tira... As melhores cartas do... Do jogo, né? Amém. Amém.